O terceiro gol de Renan Gorni na Série B foi tranquilão. Cobrança de pênalti cheia de segurança, garantindo o empate contra o Goiás. No dia seguinte, o atacante remista era só alegria. Muito feliz de ter marcado, de ter contribuído com o empate na partida contra o Goiás. Fico muito feliz de voltar a marcar, de poder estar ajudando os companheiros dentro de campo. A gente mostrou nosso poder de reação, ter saído atrás do placar e ter ido buscar o empate. A gente tem muita coisa para conquistar ainda nesse campeonato. Curioso é que o calendário do futebol brasileiro não dá muito tempo para comemorar as vitórias e nem lamentar os resultados adversos. No caso do Remo, menos de 72 horas depois, já tem confronto pela segundona. Sexta-feira, o Leão terá pela frente o Vasco da Gama. Jogo atrás de jogo, como falei, estamos habituados. Temos chegado lá do Baenão e mostrar a força que a gente tem dentro de casa. E Renan Gorni, como bom carioca, conhece bem o próximo adversário remista. O gigante da colina atravessa um momento favorável na competição. Venceu nas duas últimas rodadas. Os azulinos estão ligados no que devem encontrar em mais esse confronto na Série B. O Vasco é um time que é multicampeão brasileiro, títulos internacionais também. Tem uma camisa muito pesada, de muita história, muita tradição. Mas assim como eles têm a deles, a nossa também tem tradição. Como eu falei antes, nós temos que respeitar sim, mas lá dentro de campo são 11 contra 11. Vamos fazer o nosso melhor para sair vitoriosos e temos totalas condições disso.